Em geral, os erros que os empreendedores cometem ao planejar o seu próprio negócio estão ligados ao menos preso ao exercício planejamento, por incrível que isso possa parecer. Nossa cultura planejar não é algo comum, mas é fundamental em qualquer negócio. Planejar significará sempre colocar o seu sonho de forma dimensionada e que possa ser controlado ao longo do empreendimento que você deseja tanto e sonhou ao longo da sua vida.